Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite, iniciamos a oração do nosso Terço neste Domingo, o 16º Domingo do Tempo Comum, em que no Evangelho de hoje, Jesus que foi convidado por Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e o Evangelho fazia-nos refletir sobre o acolhimento, como acolhemos as pessoas, o que acolhemos, como abrimos a porta da nossa casa e as portas do nosso coração. E vamos neste Terço rezar, apresentar ao Senhor todas as preces que trazemos cada um de nós para este Terço, os nossos doentes, as nossas famílias de luto, as nossas crianças, os nossos jovens, todos os dramas que trazemos para este Terço durante esta noite. E vamos contemplar o primeiro mistério glorioso, a ressurreição de Jesus Cristo. E vamos rezar com a comunidade de Toronto. E no primeiro mistério, Maria Estrela e José Medeiros. Pai nosso que esteis no Terço, tão picado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos deve. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita seja vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rugai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Vais a alma, principalmente as mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário e da Fátima, rugai por nós. Glorioso São José, rugai por nós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Boa noite, Sr. Paulo Manuel, muito obrigada. Obrigado, obrigado a nós. Obrigado, boa noite. No segundo mistério, no segundo mistério glorioso, contemplemos a ascensão de Jesus ao céu. Rezemos por todos aqueles que o Senhor chama a guiar o seu rebanho e por todos os jovens que se comprometem com os compromissos, assumem os compromissos do seu batismo. Rezemos por todas as pessoas que foram batizadas neste dia e na nossa comunidade foram batizados Paulo Manuel Medeiros Amaral, Stephanie Anne Cote, Elizabeth Mary de Souza. E rezemos também por todos os jovens, os sete jovens que hoje receberam a confirmação na nossa igreja. E vamos rezar o segundo mistério, também da comunidade de Toronto, com a nossa irmã Ana Espinosa. Amém. 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 O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e no ordo de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e no ordo de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e no ordo de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e no ordo de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e no ordo de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e no ordo de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e no ordo de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e no ordo de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça, o Senhor é contigo, bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e no ordo de nossa morte. Amém. Glória ao Padre, e ao Hijo, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Madre de Graça, Madre de Misericórdia, em la vida e em la morte, ampara-nos, Gran Senhora. Oh, Jesus mío, perdona todos nuestros pecados, líbra-nos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra misericórdia. Amém. Gracias, Padre, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. No terceiro ministério glorioso, contemplemos a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os Apóstolos reunidos no Cenáculo. Rezemos pela pregação, pelo serviço e pela sabedoria dos sacerdotes religiosos de todo o mundo. E continuemos a apresentar todas as preces que nós trazemos guardadas no nosso coração para este terço. E vamos rezar com a nossa irmã, Angela Moreau, também de Toronto. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E, Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e no ordem de nossa morte. Amém. E, Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e no ordem de nossa morte. Amém. E, Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e no ordem de nossa morte. Amém. E, Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e no ordem de nossa morte. Amém. E, Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e no ordem de nossa morte. Amém. E, Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e no ordem de nossa morte. Amém. E, Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e no ordem de nossa morte. Amém. E, Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e no ordem de nossa morte. Amém. E, Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e no ordem de nossa morte. Amém. E, Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e no ordem de nossa morte. Amém. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, and especially those who have most need of thy mercy. Our Lady of Fatima, pray for us. Thank you. Thank you, Father. Good night. Good night. Thank you. Mostrai-nos que sem eu não sou de Jesus Cristo, o nosso Redentor é quem segui-nos. Nos trai-nos que sem eu a nós pretendo-nos, o Mãe do amor perfeito e das que vás lá. Tantos, todos, os rios, os rios, Tantos, todos, os rios, Mãe do amor perfeito e das que vás lá. Mãe do amor perfeito e das que vás lá. Muito obrigado por estar conosco a rezar o terço e todas as pessoas que vão rezar depois conosco também, depois de terminarmos. E o nosso irmão Maria Medeiros, que rezou conosco. Que o Senhor Santo Cristo dos milagres proteja a todas as crianças. Ajudai-nos. Amém. E também a nossa irmã Aurora Fernanda Moura, do Unipego. Muito obrigado por estar conosco e todos aqueles que estão conosco. E vamos contemplar o quarto mistério glorioso, a Assunção Nossa Senhora ao Céu. E continuemos a rezar por todas as preces, todos os pedidos que trazemos do nosso coração para este terço. E vamos rezar com a nossa irmã Maria Lourdes Pacheco de Toronto. Amém. 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida, sempre paga. Rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Se diz, perdoamos e devrai-nos de fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Alvaro de Fátima. Rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Boa noite, Senhor Padre. Obrigado. Muito obrigado a nós. Boa noite. Obrigado. No quinto mistério glorioso, contemplemos a coroação de Nossa Senhora. Rezemos pelo Santo Padre, que dentro em breve fará uma visita ao Canadá. Rezemos por todas as intenções. E a Igreja do Canadá está preparando a oração para esse acontecimento. Rezemos por todos os bispos, sacerdotes e pelas razões que trazem o Santo Padre ao Canadá. E vamos rezar com a família Joyce Anderrex Eduardo de Toronto. E vamos rezar com a família Joyce Anderrex Eduardo de Toronto. E vamos rezar com a família Joyce Anderrex Eduardo de Toronto. E vamos rezar com a família Joyce Anderrex. E vamos rezar com a família Joyce Anderrex Eduardo de Toronto. E vamos rezar com a família Joyce Anderrex Eduardo de Toronto. E vamos rezar com a família Joyce Anderrex Eduardo de Toronto. E vamos rezar com a família Joyce Anderrex Eduardo de Toronto. E vamos rezar com a família Joyce Anderrex Eduardo de Toronto. E vamos rezar com a família Joyce Anderrex Eduardo de Toronto. Amém. 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 No primeiro mistério, Maria Estrela e José Medeiros. Na segunda, Ana Espinosa. Na terceira, Anjos de Amoró. No quarto, Maria Lourdes Pacheco. No quinto, Joyce André, que se eduardo, que rezaram connosco, de Toronto. Também um abraço e as nossas orações para todos aqueles que celebram o seu batismo. Hoje, e na nossa comunidade, foram batizados neste dia, Paulo Manuel Madeiras Amaral, Stephanie Anne Bcote e Elizabeth Mary de Souza. E rezamos também por todos aqueles, os sete, que hoje foram confirmados na nossa comunidade e em todas as comunidades que não tiveram confirmação. A todos uma santa noite, que o Anjos da Guarda nos proteja e nos defenda de todo o mal. Muito boa noite. A todos aqueles, os sete, que hoje foram confirmados na nossa comunidade Amém. 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 Amém.